Olá, boa tarde a todos. E esse perdão das dívidas do IPTU para famílias vítimas das enchentes aqui em Lorena começou a valer a partir deste mês de setembro. Quem vai falar um pouco mais sobre isso pra gente é o prefeito aqui de Lorena, Silvia Ballerini. Prefeito, como que isso foi possível, né? O que motivou o município a beneficiar realmente essas famílias? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando pra vocês. É uma sequência de coisas, né? Primeiro, nós fizemos um trabalho antes da época de chuva de limpeza dos buieiros, desassoreamento, drenagem, né? Nós construímos mais de 3 quilômetros de drenagem e estávamos muito felizes porque as coisas estavam indo tudo bem. E até perguntaram, Silvinho, por que você não faz propaganda? Eu falei, eu não vou porque a gente não sabe, a natureza é uma coisa impressionante. E o que aconteceu? Na chuva, deu uma chuva muito forte e no Rio Mandi, principalmente, tem muitas pontes. Essas pontes têm uma saída de água muito pequena e, infelizmente, muito lixo começou a travar e a água começou a subir mais rápido. E foram para muitas casas. E, infelizmente, a inundação, muitas casas perderam móveis, perderam tudo. E a gente ficou muito chateado. Diante disso, a gente também foi atrás do governo para que pudesse fazer um trabalho futuro. Então, está para começar, semana que vem, o desassoreamento do Rio Mandi e do Rio Taboão, uma área de quase 5 quilômetros, que o governo do estado, através do governo do estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que nos autorizou, vem o serviço todo pago pelo governo e vai começar a fazer. E, diante dessa situação, aconteceram muitas coisas. As famílias ficam com necessidade de recuperar todos os seus imóveis e também a casa suja. Nós resolvemos, através de um pedido do vereador Beto Pereira também, uma moção para a gente dar um atendimento. E esse atendimento foi feito e eu gostaria que o meu secretário, que está mais por dentro, falasse para vocês. Obrigada, prefeito. Então, quem vai dar mais informações também para a gente sobre esse cadastro é o secretário de negócios jurídicos aqui no município. Secretário, então, como funciona esse cadastro? Quais documentos? As famílias que foram afetadas de alguma forma devem procurar a prefeitura. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Exatamente. Nós cadastramos previamente já, com o auxílio da Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, 111 famílias. Por óbvio, sabemos também que existem algumas que ainda não foram cadastradas, mas terão também a oportunidade de fazer esse cadastro agora. A lei foi sancionada pelo prefeito municipal no dia 1º de setembro e, a partir desse dia, toda a família, todo contribuinte que foi afetado, estando neste cadastro ou não, poderá se dirigir até o prédio da prefeitura no setor de protocolo, com cópia do RG, CPF, cópia do carnê do IPTU, para fazer esse requerimento da remissão desse imposto. Existem também, em alguns casos, que o contribuinte já efetuou o pagamento do imposto. Trará o mesmo documento, a mesma documentação, com uma única diferença, trazendo o comprovante de pagamento e também os dados bancários para que o município possa fazer a restituição desse valor. É algo simples esse cadastro? Quem também já pagou vai ser depositado rapidamente? Sim, sim. As famílias que já se encontram nesse pré-cadastro, o trâmite do processo administrativo será bem mais rápido. Basta fazer o protocolo com esses documentos, repetindo mais uma vez, cópia do RG, CPF, cópia também do carnê do IPTU, para aqueles que ainda não pagaram e já estão previamente cadastrados. Para aqueles que já pagaram, a cópia do comprovante de pagamento com os dados bancários para a restituição. O processo pode ser um pouco mais demorado para aquelas famílias que não fizeram o pré-cadastro e deverão trazer também, junto ao requerimento, comprovantes de que aquele imóvel foi afetado pelos alagamentos do primeiro semestre de 2022. Tem uma data final para trazer essa documentação, tanto para quem já fez o pré-cadastro, como quem ainda não fez? Sim, nós aconselhamos que seja feito o mais rápido possível, porque essa remissão tem que estar dentro do ano de 2022. A gente sabe que no final do ano as coisas ficam mais corridas, então a gente aconselha a todos esses munícipes que o mais rápido possível venham até a Prefeitura para poder fazer esse requerimento. Obrigada, secretário, pela entrevista. A gente reforça para quem ainda tem alguma dúvida, eventualmente, a gente deixou também os telefones aqui da assistência social, que é o 3153-2400 ou 3153-278. A gente volta agora nos estúdios. E a gente volta agora nos estúdios. E aí A gente volta.